Jogando, foda-se! Mario Bros... Tava vendo Mario Odyssey esses dias? O jogo é maneiro, cara. Mario Odyssey é foda. Como é que a gente vai fazer essa porra dessa série, cara? Tu vai roubar teu Switch de volta? Caralho, o carteiro vai comprar um Switch? Caralho, o carteiro vai comprar um Switch, mano, só por causa da música do... Tô piscando o olho aqui, tô piscando o olho aqui pra ele, pra ele entender. Cara, só por causa do... É, do Jack... Do Jack Bauer? Não, como é que é? Não, do Nintendo Switch. Não, mas como é que é o nome do cara? Não é Jack Bauer, não é? Jack Santiago, cara. Isso daí, o Jack Santiago tem a música Nintendo Switch. Jack Bauer. A música do Jack Bauer. E ele fala, I love Dick, Nintendo Switch. Mas... Animado de virtualmente, é muito ouvido. Era um jogo que duas mãos à minhaoooades! Caralho ,braho , taş aவ kontré por mim.